GOOOOOOOL!!! Do Esquadrão de Aço! É do Bahia! No cruzamento de Lucas Mugni! Juninho Capixaba apareceu na área pra fazer o gol! Meteu a cabeça na bola pro fundo do barbante! É gol do Bahia! Dois para o Bahia! Zero para o Atlético! Resultado que tá levando a decisão da vaga pros pênaltis! Castelo...